Você vai de busão? Então, tem tanta gente que anda de ônibus, né? E quando a gente pensa em andar de ônibus, a gente pensa na sua segurança, né? A forma como você segura a tua bolsa, enfim. A gente preparou essa matéria especial pra você se proteger ao andar de ônibus, tá bom? Presta atenção. Vocês sabem que eu adoro dar uma volta de busão com vocês, né? Mas hoje, a nossa matéria no busão é diferente. O Djalma vai te dar dicas de segurança pra que você não seja furtado dentro do ônibus. A gente sabe que muitas pessoas têm carteiras, celulares e outros objetos de valor sendo roubados dentro do ônibus. Então, preste atenção nessas dicas agora. Djalma, uma vez que o ônibus tá em movimento, as pessoas balançam, tendem a se segurar em algum lugar. Certo. Qual que seria o perigo aqui do furto? O furto, normalmente, o que acontece? A pessoa, ela se posiciona dessa maneira no coletivo. Certo. Ou aqui, ou aqui, independente da posição. Só que, o ponto negativo, as senhoras, estudantes que carregam mochila, normalmente, deixa essas bolsas de lado, né? Ou pra trás. E aí, o que que acontece? Os biscoidistas, eles embarcam durante a viagem e no coletivo cheio, com a movimentação, eles encostam na pessoa, abrem essa bolsa, retiram os celulares, carteiras. Em seguida, eles vão e já descem em seguida. Porque o ônibus tá em movimento mesmo, a pessoa tá balançando, né? É, não tem como a pessoa perceber, sentir. Mochilas, o maior índice de furto durante a viagem no coletivo, são pessoas que estão com mochilas. Por quê? Porque a mochila fica nas costas, normalmente, deixa o celular no bolsinho lateral da mochila, e isso aí facilita muito. O correto, pra se evitar um furto no coletivo. Senhoras, entrou no coletivo, coloca a bolsa à sua frente. Não deixa a bolsa na lateral, coloca à frente. A mochila é, causa um incômodo, né? Conduzir à frente, mas é muito mais seguro do que deixar nas costas. Entendi. Porque fatalmente a pessoa vai ser furtada. Ô, Djalma, agora uma vez que o pessoal tá lá fora, esperando o ônibus, a linha dele chegar, né? Umas pessoas ficam sentadas, outras pessoas ficam em pé. Qual que é a tua dica da segurança aqui? A questão da segurança contra o furto é a mesma, né? Sempre, chegou no terminal, vai pegar o coletivo, mantém a sua bolsa à frente, mochila, segura a mochila, procure ver o lado da abertura da mochila, onde tá o zíper, que você tenha controle desse zíper. Mantenha a mochila à frente, né? As bolsas também, sacolas. E observar muito o lado da abertura do zíper. Porque é onde o gatuno, ele vai abrir o zíper. Vai abrir devagarinho. Tem uma perícia analisada, enfia a mão, tira e a pessoa nem percebe. Então, chegou no terminal, a plataforma está cheia, está lotada, o pessoal está se ajuntando. E é justamente quando o ônibus se aproxima pra estacionar que acontece o furto. Ah, é? Que daí a pessoa fica ansiosa pra pegar o ônibus? É, a pessoa fica atenta no ônibus e fica desatenta quanto ao resto ao seu redor. Nos terminais, com a colocação das câmeras de vigilância, isso aí extinguiu-se praticamente a zero. A última vez que nós pegamos aqui batedores de carteira, eram até mulheres. É? É, fazem quatro anos. Olha que bom! A última vez, elas chegaram e desembarcaram aqui e caíram na câmera, né? E foram pegadas dentro, foram detidas, encaminhadas pro primeiro distrito e feito todo o procedimento. É, meu bem, é... Se preocupe aí, hein? Se preocupe. Vixe, quando eu saio na rua, em qualquer lugar que eu tô, a bolsa agarrada. Garradíssimo!